Salve galerinha, eu queria falar um negócio para vocês cara, tem coisas que a gente inventa de fazer na vida e depois a gente fala assim, por que, por que, por que eu inventei de fazer isso? Hoje é um dia desses, cara, eu pensei em fazer um, como que é o nome disso? Um platinado no meu cabelo, pensei em fazer um platinado, sabe o que acontece? Estou ficando velho, estou chegando lá perto da casa dos 40 anos, acabei de fazer 38 agora e dia 14 de janeiro e assim nas laterais, assim no meu cabelo, assim sabe nas laterais, tem cabelo branco para caramba, velho, aí eu acho mais bonito na verdade o cabelo branco, tem até um cabelo branco que nasceu aqui, aí eu pensei assim, cara, já que está ficando branco, por que não deixar todo branco? Vai ficar sensacional, aí a minha esposa falou assim, eu faço para você. E aí nós fizemos isso, cara, por que, por que, por que eu fiz isso? Estou me sentindo Felipe Neto, Deus me livre, não, Deus me livre, mas estou me sentindo Felipe Neto, meu cabelo ficou cor de laranja, não ficou nem amarelo, o cabelo ficou cor de laranja, ficou cor de laranja, segura aqui para mim, meu amorzinho, olha, cara, eu fiquei assim, até pensando assim, eu acho que eu vou fazer, vou colocar uma bandaninha assim, um negócio, vou ficar, aí eu fico parecendo um Axl Rose, né mano, sim, um Axl Rose, welcome to the gym, entendeu? Ai que bonitinho! Tcharam! Não? Fiz da roupa? É, então se eu fizer assim, fica parecendo aquela tiazinha da limpeza, não fico? Não? Não. Bom, resumindo a história, da roupa, ó, nesse posto está falando que estou parecendo o show da Xuxa, mano, show da Xuxa, ó, resumo, ó, mano, tem um monte de, ó, tem, não sei para que serve isso aqui não, isso aqui Deus me livre, isso aqui queima para caramba, tem coisa, e agora tem esse treco aqui, ó, é de comer? Olha, parece pavê isso aí, ó, aí ela vai passar pavê na minha cabeça, pelo menos é cheiroso, enfim, cara, então nós vamos fazer aqui um bang aqui, eu vou passar esse negócio, eu estou com medo, cara, de cair meu cabelo, entendeu? Que já ficou cor de laranja, mas eu vou passar esse negócio aí agora, para ver se ele fica branco, entendeu? Se eu fico grisalho, se eu fico igual o meu avôzinho, que Deus o tenha, eu estou com medo, mas vamos fazer um negócio, vamos fazer um negócio, vou gravar aqui, vou fazer um negócio e eu volto depois para mostrar para vocês aí, me desejem sorte. Então, meus amiguinhos, esse foi o resultado final, não mudou absolutamente nada, deixa eu falar uma coisa para vocês que nunca ninguém fala para a gente, meu irmão, esse negócio de tinta de cabelo dói muito, dói, mano, as lateralzinhas aqui assim, ó, os cantos, meu, está doendo demais, quase que eu não consegui pentear o bagulho, dói para caramba, velho, entendeu? Minha esposa estava falando, não dói nada, dói, dói para caramba, e qual a lição que nós aprendemos hoje? Quando a sua esposa falar assim, deixa que eu sei fazer, olha isso, meu cabelo está cor de laranja, velho, enfim, vou deixar assim mesmo, vou mexer mais não. Ela falou agora, vai comprar tal coisa, já gastei uma grana, não vou mais gastar nada, vou deixar assim o bagulho, não vou pintar nem de preto, nem de cor nenhuma, vai ficar assim. Enfim, então aprendemos hoje uma lição, né? Quer fazer alguma coisa? Não faça em casa, procura um profissional qualificado, entendeu? Vai num cara que entende, uma pessoa que estudou, que se preparou para isso, para que você não fique com o cabelo cor de laranja. E vida que segue, um abraço, o que vocês, o que vocês, vou pedir um comentário, vai. O que vocês acharam? Gostaram aí do vídeo? Gostaram da situação? Então deixa aquele like, coloca o seu comentário aí, e compartilha com seus amigos para eles dar risada também, mano, porque na moral, ficou zoado, velho. Um abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, Diô. Um abraço, fiquem todos com Deus.